E o sol também trabalha, tendo o nome de princesa Deus formou um soldado, não fez curso decente E a gente, o sol da vida é Cristo Samba, não assiste, porque a gente gosta de nada Só o amor, o amor de Deus, não tem prova que a gente gosta Como outra pecora, eu sei o que eu faço Seu por onde eu faço, paixão me arrequina Mas, tenho que dizer, acontece a morte dos senhores Eu sou da vida, mas quem, quem, nasce lá na cura Não se quer da sua, ao abraçar o seu não vai E, quando usar os gajos do amor, ele faz a lua Nascer, vai ser lindo O sol da vida é Cristo Samba, não assiste, porque a gente gosta Só o amor, 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 o amor Eu sei o que eu faço, sei o que eu faço Paixão, paixão não é pen Folda Mas, tenho que dizer, com os sapatos, meus senhores Eu sou da, eu sou da fila, eu sou da fila Eu sou da Luz, 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 eu Obrigado.